Oi, Marmatinhas, aqui quem fala é Edinha. Fala, pessoal, aqui é o Lucas. Galera, estamos aqui em um novo vídeo de Roblox em Fashion Friends, mas eu estou sozinha, mas não estamos sozinhos. Estamos aqui com o Spock. Oi, pessoal. E o Jazz. Por que você falou assim, Spock? Oi, pessoal. Ô, cabelinho de capacete. Você tá aí no cabelo, você tá falando aí, você vai ver. Ai, gente, eles estão lá em jogo, eu estou aqui apenas observando aqui, eu tô aqui sozinha no lobby, tipo, aproveitando a minha solidão. Então, vocês aproveitem também e deixem seu like. E vamos começar daqui a pouco, quando acabar o joguinho deles. Eu quero ver quem vai ganhar, o Spock observando. Cara, só vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu quero ver quem teve a melhor beleza natural aqui antes de começar o vídeo. Isso aqui tá muito lindo, pode falar. Esse é o Lucas, olha que lindo que eu estou. O que que tá natural? Onde é que tá o natural aí? Todo lugar. Olha essa asinha de borboleta, é da natureza, entendeu? Não, você não vendeu seu natural direito. Eu vou vender o meu natural direito. Vamos ver o que vai ser. Olha o Jazz pro meu. Olha o meu, ó. Roupa de melancia. Tudo verde mostrando a natureza. Como que bota? Você bota aí das estrelinhas, Spock. Aparece as estrelinhas. Ali embaixo, ali. Quantas estrelas você que adapta a pessoa? Tá vendo, ó. Tudo natural, gente. Isso aqui é natural. O verde lembra no mato. Ah, isso aí. Ai, que fofa. Ah, que fofa. Você tem cinco minutos. Lixo. É um buraco de bala na perna dela ali? É? Parece que tinha um buraco de bala na perna dela. É um buraco de bala. É um buraco de bala. É um buraco de bala. Eita. Sim. Vamos lá. Jazz é muito competitivo. Sim. Olá. Esse é o natural também, ó. Coelhinho, ó. Tudo bem natural também. Nada natural. Coelho é natural. Olha, tem uma camisa de flores. A cheira de flores. Nossa, todo mundo usou sabendo dessa asa aí. Estão se achando dessas asas. Eu fiz uma roupa de melancia. E eu pude estrapar. Nossa, a Phoenix. O que o YouTube tem de natural, Spock? Hã? O que o YouTube tem de natural? Pra mim é natural. Tô vendo ele todo dia. Tá, vou te dar três estrelas. Quatro. Caraca. Mano, o Jazz é muito do mal, velho. Que isso? Jazz é do mal. Ah, essa é uma beleza natural, ó. Juro que essa daí eu tô vendo só o cabelo. É uma beleza natural. Não precisa apelar pra roupa chamativa nem nada. É, apelar pra asinhas, né? Ah, vá, 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 vá. Que asinhas, asinhas, sucesso. Apelou de asinha. Apelou de asinha. Asinha boa mesmo é a de frango. Olha, você tem uma galhada, velho. Que sensacional. E é um gatinho. Ela sumiu. Ela sumiu pra mim. Agora ela foi invisível pra mim. Ela foi invisível também. Ela sumiu, mas... Tem uma coisa mais natural do que sumir, gente? Não tem. É, se tem algo mais natural do que o ar. Tem invisibilidade. E fica parado ali sem ninguém ver nada. Olha. Nossa, nada natural. Isso aí tá... Tá fechando isso daí. Esse chapéu perdeu o ponto comigo. Ataca a boquinha, o Pock. Matou zebra, velho. Matou zebra. Ataca a boquinha da Melanie. Você viu os dentinhos? É verdade. Mano, eu acho que eu fui o mais natural. Vamos ver. É o Enersal. Ai, que homem. Não acredito. O Homem Melancia ganhou. O Venenoso fica falando mal de todo mundo e não ganhou. Não acredito. Mas eu fui, fui, fui natural. Ai, meu Deus do céu. Faz segundo, moleque. Rá. O que pode? Ai, não. Não pode saber isso. Não pode saber. Posso falar um negócio pra vocês? O melhor de tudo? O que? Como eu não tô vendo nada que eu tô colocando, eu me vesti aleatório. Assi. Tô linda, hein? Como é que é? Gente, que tema é esse? Que tema é esse? Quentinho. Quentinho ao lado da fogueira. Quentinho para a fogueira, velho. Quentinho do lado da fogueira. Não, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Aguém ajuda. Ajuda, Luciago. Eu vou me vestir de lenhador, sei lá. De uma coisa bem, tipo... Eu tenho que ficar quentinho. Nas matas, é. Fui, fui. Uma coisa meio... Como tá o nome aquele negócio lá aqui? Escoteiro. Escoteiro também é uma boa. Escoteiro também não é uma ideia ruim. Só que eu duvido que você vai conseguir, né? Porque não sei se tem... Olha, cadê? Não, cadê? Aqui é o corpo. Tá, tô bonitinha. Cara, eu tô sempre bonitinha, né? Tá feio. Perigoso. Obrigado. Eu tô... Eu não sei. Eu não sei. Você tá, não sabe? Nossa, eu não sei o que é o que eu coloco. Gente do céu. Mano, eu tô muito gata. Tipo, poderosa, sabe? Eu tenho. Nossa, o Popó que só fica... Apelando pra mulherzinha fofa, né, velho? Ó, cabelinhos. Cabelinhos. Cabelinhos fofos. Ai, fez uma toquinha. Toquinha combina. Tô ficando na hora. Toquinha combina. Toquinha é sucesso. Pera aí. Se tiver um cabelo com toquinha, vou ter que tirar isso aqui. Porque você fica quentinho do lado da fogueira com a toquinha, cara. Ó, alguém me copiando aqui, o Lucas. Eu, lógico. Quem mais? Ah. Você fica falando essas ideias, não é copiando não, cara. Ao invés de ficar na miúda de boa, fica falando. Pera aí, gente. Deixa eu ver. Tô nem vendo. Esse aqui, será? Ai, que ridículo. Tô pronto. Tô pronto. Ha. Ai, pera aí. Nossa, isso aqui que eu peguei, eu achei que era um cachecol. Uma capa do Zelda, mano. Será que bagulho é aquele? Zelda? Você disse Zelda? Não, mano. Você disse Zelda. Mano, eu tô sensacional. Nossa senhora, eu tô incrível. Tá não. Eu estou incrível. Mentira. Não, não é mentira não, cara. Ah, eu tô fofa, velho. Bota em mim, porque eu sou linda. Pronto. Eu quero ver vocês. Cadê vocês dois? Você viu o Lucas? Eu tô correndo. Isso aqui, velho. Ai, que da hora. Você viu o homem, procure. Não, não. A gente deu o Lucas, você viu o cara. Você prende nada, cara. Se você viu o Lucas, você viu tudo que você precisava, porque é a definição de beleza. Ah, não. Nossa. Caramba, eu achei a melhor toquinha Everest aqui. Eu vou tirar a minha cabeça. Velho, não. Pera. Você não vai pegar essa toquinha do urso, né? Eu vou. Não, Dinha. Eu peguei já. Sai daqui. Copiou, né? Ainda bem que eu troquei. Nossa, mano, ganhei já. Desculpa. Não, eu preciso de um cabelo. Mas dá, é que é um monte de marmotinhas aqui. Oi, pra vocês, todos os marmotinhas que estão aqui com a gente. Um coraçãozinho aqui muito lindo pra vocês, meus queridos. E o Gustavo Fresco, que é o primeiro que tá no primeiro lugar nesse editor aqui, é marmotinha, cara. Sério? Olha que sucesso, gente. Vai sair, porque Diezão vai unar essa partida de imóvel. Eu tô sucesso. Imagina o Diez ganhando. 10 segundos pra vocês ficarem surpresos. Diez, eu tô vendo você. Não, não faça spoiler. Sem spoiler, galera. Ai, gente, nem o cabelo fica bom. Vai ficar esse cabelo aqui mesmo. Ah, já era. Velho, sério, se eu não ganhar essa, eu não jogo mais isso daqui. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ver quem vai ficar diva. Eu quero suívo. Ai, gente, você pode fazer dancinhas ali no emoticon, tá? Tem uma carinha ali, ó. É, você clica no emoticon, ele tem coisinhas pra vocês fazerem. Você faz um esquema. É o primeiro. Ah, Diez, você fez a mesma coisa, Diez. O homem melancia voltou. O retorno da melancia, não. Não, o retorno da melancia, não. Eu vou dar dois pro Jess, porque dessa vez ele tá pelando. Por que? O homem melancia. Tá pelando, Jess. Tá pelando, Jess. Tá pelado? Tô pelado, não. Olha aí, olha aí. Nossa, olha isso aqui. Olha, ele tá com um burpurino. Na licença. Exato, exato. Ó, Gustavo, ó, ele tá no clima. Pra mim, ele não tem cara. Ele não tem cara. Pontinho muito bom. Ó, toca o Zovip. Ó, dedo. Ah, ah. Aê, calúnia. 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 Não, isso não é calúnia. Isso é verdade mesmo. Valeu. Eu tô falando só porque eu zovip. Ah, Zovip. Ah, não conseguiu, não conseguiu se vestir. Jaminho. Cuequinha. Ela tá quentinha para fora. É, quentinha. É verdade. Se ela tá na lareira, ela tá quentinha, né? É verdade. Eu consegui pôr roupa. É verdade. Pra que você precisa de roupa se você tá do lado da lareira? É, se você tá na lareira. Passar atintinho. Passar atintinho. A gente vai passar calor com aquele monte de roupa. Ó, o helicórnio. Que bonitinho. Que bonitinho. Pra mim ela não tá sem camiseta. Chora não, chora não que você tá modelando. Chora não que você tá modelando, né? Você vai ficar bonitinho na passarela, tá linda. Vai empurrar maquiagem. Cadê o Lucas, gente? Vocês precisam ver essa beleza natural andando na passarela. Duda. A Duda. Ai, que bonitinho. Linda. Mas aqui tá muito carboio, velho. Linda, uma estrela só também. O Jess é muito capeta, velho. Sai daqui. O Jess é muito mal. Eu amo vocês também, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo todos. Vamos que vamos. Tudo ganhou outras boas comigo. Tinha. Essa não. Essa você pode dar uma tazera. Gente, eu tô quentinha. Eu vou apontar pra vocês, ó. E dei em votos. Vou apontar pra vocês. Tá bonitinho, tá bonitinho. E dei em votos. Pera que você matou animal, matou animal zero. Não, não matei. Ele veio morto. É sintético. Ele veio... Já tava assim que eu não encontrei. Esse sou eu. Eu tenho um amigo urso pendurado em mim, cara. É sério. Pra mim, você só tá com a touca e a barba. Tá não? Se eu não engano. Véio. Tá nu. Homem Melancia tem que ganhar. O Pox tá vendo tudo agora, velho. Não, galera. Homem Melancia tem que ganhar. Tem como falar. O Pox tá no chat. Homem Melancia. Acho agora que tá bom. Não, tá bom. Não, rapaz. Homem Melancia tem que jogar. Obrigado, gente. Eu ganhei. Muito obrigado. Valeu. Nossa, o Dias ainda conseguiu ficar... Tá me zoando, velho. Não. Homem Melancia. A saga do Homem Melancia, mano. A saga do Homem Melancia, mano. Não acredito nisso. E, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado, principalmente, da saga do Homem Melancia. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Vocês que participaram. Grande beijo e fui! Tchau, gente! Falou!